Fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e mano lembrando, se você não é inscrito ou é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui abaixo, beleza? Não esquece de ativar o sininho, que é muito importante pra você não perder mais nenhum vídeo do canal. Lembrando, quase toda semana tá assistindo vídeo no canal todos os dias, também tá assistindo vídeo no canal, então mano, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Também não esquece de deixar muito like nesse vídeo, isso me ajuda bastante, beleza? Claro que eu não vou ganhar nada com isso, mas deixa muito like nesse vídeo, que eu tô batendo nesse vídeo 10 likes pelo menos. Mano, tem que bater 10 likes nesse vídeo, porque esse vídeo, mano, vai ser muito da hora. A novidade que eu vou ter que falar pra vocês nesse vídeo, cara, você vai gostar demais, só que eu não vou poder falar, então. E também, beleza? Eu vou botar e falar, não esquece de me seguir no meu Insta, beleza? Então mano, aqui embaixo, beleza? Me segue e tá passando aqui na tela, que é VitorGabrielYT, segue lá, beleza? Que cara, lá eu tô postando algumas coisas legais, tô tentando postar pra vocês, então me segue lá, beleza? E gente, hoje eu tô aqui, mano, pra trazer um vídeo super da hora, beleza? E sério, eu tô muito feliz, porque eu realizei um sonho, sério, eu realizei um sonho, que cara, eu tipo, esse sonho eu já tinha, já faz algum tempinho, beleza? Só pra quem sabe mesmo, só pra quem eu converso, vai saber o que eu tô falando, beleza? Porque tipo, eu nunca falei aqui no canal, né? Nunca, tipo, falei, porque tipo, se eu compresse essa coisa, vocês já iam saber o que que é. Então eu nunca, tipo, nunca, né? Nem falei, mas gente, eu comprei uma coisa, beleza, que tipo, cara, na verdade não fui eu que comprei, né? Mas vamos, eu falo porque eu acho mais fácil pra falar, né? Mas não fui eu que comprei, beleza? Isso, gente, esse que eu comprei, eu tava querendo há muito tempo, certo? Só que tinha que dar aquela brechinha, né? Tinha que abrir uma brechinha pra tá conseguindo isso. E sério, é uma coisa que, cara, eu tô muito ansioso pra chegar, beleza? Essa coisa tá no meio do caminho pra chegar ainda, beleza? Eu comprei pela, eu tive que, teve que comprar pela internet, porque tipo assim, pra você encontrar pessoalmente, mano, é muito, é muito difícil, tipo, em, tipo, cara, é muito difícil, não tem como você encontrar. Tipo, em shopping, em shopping deve ter, só que em shopping deve ser muito mais caro, né? O que eu comprei, porque tem, também, tipo, tem de vários modelos, mas o modelo que eu queria era o mais barato. E eu, tipo, tive que comprar pelo Mercado Livre, porque o Mercado Livre, como vocês sabem, é um mercado muito bom, né? É um mercado que, tipo, é, às vezes dá algum erro, mas lá tem algumas coisas muito mais barato, tipo, que você encontra na vida real, lá você vai encontrar um pouco mais barato, né? Obviamente, né, teve que, né, mano, mas eu gostei muito da coisa que eu comprei. E tá vindo pelo, tá vindo a caminho, beleza? Não sei onde é que tá, né? Porque, não vou saber se fosse igual um táxi. Pensa se fosse igual um táxi, cara, tipo, você pedia assim, dava pra você ver lá o negócio de onde tá. Mas eu acredito que tá muito longe ainda, porque eu acho que tá em Curitiba. Eu não sei, né, porque normalmente, se eu comprei alguma coisa, vem lá de Curitiba. Mas, sério, é, isso que eu comprei, gente, vai facilitar muito nos vídeos, beleza? Porque vai ser uma coisa muito legal. Então, é, brigar do moto também. E, tipo, vai facilitar muito, né, que, tipo, algumas coisas que eu quero trazer pro canal, né, sempre quis trazer, eu vou conseguir trazer pra vocês com mais facilidade. Porque se eu gravasse com outra coisa, com o meu celular, ia ser muito difícil, né? Mas, sério, gente, vai facilitar muito a minha vida, cara, querendo ou não. Mas, tipo, vocês vão gostar demais. Eu sempre vejo os outros anos, eu vejo, tipo, eu fico de cara. Porque, tipo, assim, chama atenção um pouco, chama. Porque é muito difícil, você, não é todo dia que você vê, tá ligado? Um negócio, gente, passando e você vendo aquele negócio na pessoa. Não, não, é coisa de louco. Mas, eu sei que essa coisa vai demorar, não vai demorar muito, né? Se não me engano, vai levar, em média, quase uma semana pra chegar, né? Se não me engano, tipo, uns, que, uns quatro, cinco dias, seis. Mais ou menos isso, né? Acho que é uns cinco, seis, ou uma semana, né? Que vai chegar. E eu tô muito ansioso, beleza? E, tipo, assim, se o negócio chegar no mesmo dia, no próximo dia eu vou gravar, beleza? Eu vou gravar, vou ver se eu, tipo, se eu gravo, beleza? Vou ver se eu consigo gravar pra vocês, né? Vou, tipo, tentar gravar abrindo certinho. Obviamente, eu já vou abrir, né, mano? E, tipo, porque eu tô muito ansioso, sério mesmo. Hoje mesmo, gente, sério mesmo. Eu não parei de falar. Porque, tipo, assim, quando você compra alguma coisa, você fica com tanta ansiedade. Tipo, assim, você pensa, mano, chega, chega, vai, vai, chega, chega, por favor. E, tipo, você acaba que nem quase dormindo direito por isso. Mas é uma coisa que, sério, gente, eu tô de cara porque era meu sonho. Era meu sonho, graças a Deus. Eu realizei, beleza? Só que, tipo, ainda não caiu a minha ficha. Que essa coisa que eu comprei, cara, eu, sei lá, não caiu a minha ficha ainda, beleza? Mas eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa o like. Se você ficou curioso pra saber, cara, desculpa, mas você ainda vai ter que ficar curioso, beleza? Se você não ficou, né, mas... Se você ficou, cara, sinto muito, você vai só poder saber depois, né? Então, se você quer saber o que que é, sério, se inscreve aqui no canal pra você saber. E ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Porque se eu posto, se eu for postar, você vai ver qual o negócio que é, você vai gostar pra caramba. Porque eu prometo que você vai gostar, beleza? E é isso aí. Então, finalizando o vídeo, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E me segue no meu Instagram, até travei, me segue no meu Insta. Beleza? Se você não sabe, eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Então é isso aí. Um forte abraço do vídeo, até a próxima e a nóis. Valeu, falou e fui!